Vamos nessa, a partida é aqui, estádio Mestaia, ao vivo em Valência daqui a pouquinho, bola rolando. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa, juntos. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. Time escalado, confirmado, quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária. Jogando fora de casa, está na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Vamos, Mestadia! Todo isto para empezar! Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Boa progressão do ataque. Desarme, é só fazer! Pode parar, pode parar, o gol está anulado. Aqui não tem central do apito, mas tem o Caio Ribeiro, quero te ouvir, Caio Oba. Gol bem anulado, Guga. Impedimento justo, mas bem marcado. Está no ataque, os companheiros pedem a bola. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo. Manda, de boleio! Rebote, a bola está viva! Bola fora, arremesso marcado. Villani, boa finalização já no comecinho. E uma boa defesa do goleiro para segurar o 0 a 0. E o time se manda para o ataque. Saiu a bola, é lateral. Erra o passe, devolve a posse de bola de graça. Bola enfiada, quero ver! Aberto o placar do jogo, acabou com o 0 do marcador. Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Eu confirmo o placar 1 a 0. Ele foi desarmado, ganha ainda assim o arremesso. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. Corta o passe dentro da área. Vai descendo, vem o contra-ataque. Vai ganhando o campo. Bola levantada lá na confusão. Chance perdida, não deu em nada. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a reação não vai pintar. E o time vem descendo para o ataque. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Por elevação, bom lançamento. Dá com espaço para avançar, olha. Mergulha para fazer a defesa. E que defesa. O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Levanta para a área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Cruzou mal, muito mal. Bola para a defesa. É escanteio, boa chance para empatar. Bateu por cima, na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Cruzou mal, a bola fica de graça no meio do caminho, para na defesa. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo, por enquanto. Apita o árbitro, a bola rola no estádio Mestala. Começa o segundo tempo. A bola passa de pé em pé, buscando espaço para empatar o jogo. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Perde a posse, mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Corta a defesa, boa leitura do lance. Enfie a bola, atenção. Aqui não, o goleiro voa para pegar. Atenção, tem alteração em campo. Bate, manda para a área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Perdeu! Era a chance de ampliar, me explique, Caio. Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. O Coro come na casa do Noca. A arbitragem deixa o jogo correr, aplica a vantagem. Se precisar, tem opção. Intercepta a bola no ataque. Boa bola para correr. Gol! Para empatar o jogo! Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Alfonso Agullon, tu hijo, Foncho, te espera en recepcion. Repetimos, Alfonso Agullon, tu hijo, Foncho, te espera en recepcion. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Eles não conseguem manter a posse. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Foi nas mãos do goleiro. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Passa interceptado, leu bem o lance. Quero ver esse ataque, pode ser o último, dá tempo de ganhar o jogo. Defesa segura, sem rebote. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Se tem campo, ele carrega. Intercepta na área o passe. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Olha só, falta pesada. O árbitro está de olho. Arbitragem indica, dois minutos mais de bola rolando. Boa enfiada de bola. Termina em empate. Apinta o árbitro final do segundo tempo. Boa louro.